A pandemia tem apresentado sinais de melhora e isso, consequentemente, acaba impactando de forma positiva a economia. Como os estabelecimentos estão recebendo mais clientes e vendendo mais, os empresários voltaram a ficar mais confiantes para fazer novas contratações. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Itaubatéia e região, Dan Ginsberg. Dan, eu queria te agradecer para a gente bater um papo e falar dessa melhora que a gente teve para esse ano e as previsões que vocês têm para 2022. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer conversar com vocês, agora ainda mais sem máscara, uma situação bem mais confortável. Então está certo. A gente fala em 46, mais de 46 bilhões de reais do comércio aqui na nossa região. O que é que motivou esses números? Bom, como a gente já conversou aí nos bastidores, a situação é a seguinte, com o comércio liberado, sem restrições, sem restrições de horário, a gente sabe que muita gente ainda está usando as máscaras no comércio, é perfeitamente entendido, porque a pandemia ainda não acabou, não foi embora, muita gente ainda tem, alguns amigos inclusive, pegaram recentemente o vírus. Mas a situação está mais confortável, a população se sente mais à vontade para ir às compras. E comércio significa gente na rua, gente olhando, as compras por impulso é uma verdade, são realidades, né? As pessoas olham, compram, levam para casa. Então o que motivou esse aumento foi exatamente isso, a diminuição das restrições ou a eliminação total dessas restrições faz o comércio vender mais. A gente teve um acréscimo aí pensando em 2021 de 10%, ou seja, 4 bilhões e 600 milhões de reais que foi movimentado a mais. Dá para a gente entender que esses números, eles são números relativamente parecidos com os números antes da pandemia? Vocês conseguem fazer esse balanço, essa comparação? Então, a gente perdeu um pouco a noção, né, por conta desses dois anos bem complicados. Evidentemente que o correto seria a gente voltar para 2019, mas não é assim que as coisas funcionam. A gente ainda não chegou no patamar de 2019. Obviamente, os números absolutos são maiores que 2019, porque as coisas estão subindo muito. A inflação está aí, todo mundo que faz compra, que vai no supermercado, tem noção de que isso está acontecendo. Mas se a gente desinflacionar esses números, eles ainda são menores que de 2019. Olhando para esses números, em 2021, em 2021 a gente ainda teve envolvido de forma muito forte na pandemia, muita restrição. E mesmo assim, o comércio, houve uma recuperação, né? Fazendo uma previsão para 2022, como é que vocês estão enxergando esse ano? Então, começou o ano de forma interessante, a gente acreditava que a situação ia ser melhor. É difícil fazer previsão num país como o Brasil, né, ou no mundo como um todo, né? Quem conseguiria entender que ia ter uma guerra no meio desse caminho aí? A guerra já dura aí quase 40 dias e traz impactos enormes, né? Quer dizer, a questão aí dos combustíveis afeta todo mundo e o comércio, obviamente, precisa do combustível para entregar, né? Dependendo da mercadoria e basicamente para receber, né? Então, esse frete é tremendamente impactado. Por outro lado, de outra maneira, também é interessante, a guerra fez com que os ativos, né? Que estavam sendo aplicados ali na Rússia, em outros países, migrassem para o Brasil, né? A gente tem aí um aumento brutal aí da taxa de juros, a taxa Selic. Essa entrada de capital fez o dólar abaixar. Então, os produtos também que são cotados em dólar, agora na Páscoa está na moda o bacalhau, né? Não é que está na moda, nunca saiu da moda, que é cotado em dólar. Então, é um produto que, teoricamente, vai abaixar de preço. Então, assim, é uma situação difícil de você fazer previsões. O mercado, temos ainda, né, para piorar a nossa situação, é um ano de eleição, eleição presidencial, a situação muito acirrada, né? A gente acredita que vai ser uma eleição bem complicada, bem difícil, e tudo isso traz apreensão para o empresário. Mas, como eu disse, sempre digo, o empresário é uma pessoa muito otimista. Primeiro, ela tem que comprar para depois vender. Você tem que adivinhar ali qual vai ser a cor da moda, qual é o número do calçado que vai vender mais, qual é o tipo de, né, se vai fazer frio, se vai fazer calor. Então, são inúmeras as variáveis. A gente está entendendo que, por conta dessa abertura, dessa situação mais normal, a situação vai chegar muito parecida ao que aconteceu em 2019. Então, se isso acontecer, vai ser uma vitória. Para a gente terminar, Dan, a gente está próximo aí da Páscoa. E, claro, né, esses meses que são sazonais, ele traz uma expectativa diferente. Para quem compra, mas, em especial, para quem vende. Há uma perspectiva aí da Páscoa em relação aos últimos dois anos? Sim, a gente tem uma base de comparação muito baixa, né? Então, a gente está acreditando aí num aumento de vendas de 12% em relação a esse ano passado. Vai chegar próximo, né, você deflacionando, tirando aí os valores que aumentaram bastante, né? O ovo de Páscoa não é um produto hoje que está muito barato. Teve o aumento aí dos insumos, né? Do chocolate, do leite, do cacau. E deve chegar muito próximo em volume de vendas ao 2019. Obviamente que o faturamento vai ser mais alto. A Páscoa é uma coisa interessante, porque as lojas fazem os seus pedidos em outubro e novembro do ano anterior. Então, você vê que o comércio tem que ter alguma previsibilidade, porque senão as coisas não acontecem. Então, você tem que imaginar em novembro o que vai ser vendido agora em abril, na Páscoa, fazer o pedido para os fabricantes. Os fabricantes vão produzir, né, e já entregaram, estão entregando, para que isso aconteça. Mesmo com a inflação atingindo aí níveis altos, em comparação aos outros anos, há ainda essa previsão de melhor? Ou o que a inflação pode impactar no teu setor? É, a inflação atrapalha muito, né? A gente que tem um pouco mais de idade aí, que viveu a época do governo Sarney, e aí que você recebia o salário e tinha que ir para o supermercado fazer aquelas compras de mês, aqueles carrinhos, porque no dia seguinte as coisas tinham aumentado. Quem viveu isso, quem é mais antigo, sabe do que eu estou falando. Hoje, né, o pessoal mais jovem ainda não viveu isso, mas está experimentando. É uma situação bem complicada, você não ter... Você acaba perdendo o parâmetro de preço. O que acontece é que o país ainda é um país indexado. Então, o que acontece com os aumentos salariais? Muito difícil você ter uma categoria, tirando o governo, né, que acaba tendo outro tipo de comportamento, mas esse pessoal já ganha relativamente bem. Mas no comércio, por exemplo, é difícil você, na data base, você não recompor o poder de compra dessa categoria, né? Dan, a gente poderia ficar um tempão ainda falando sobre isso, né? Mas eu queria te agradecer, já deixar um convite para uma próxima oportunidade, para a gente estender mais esse assunto aí e sucesso à frente do sindicato. Muito obrigado. Estamos sempre às ordens. Precisando da gente é só nos convocar.